Salve, salve, nação atleticana! Estamos começando mais um vídeo aqui para o canal Galo Tube. Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo exclusivamente para você novas informações sobre Guilherme Arana e também vou te falar sobre o desejo do Internacional em contar com o zagueiro Gabriel. Para saber na íntegra de todas essas notícias, assista o vídeo até o final, já deixa um like para fortalecer o nosso trabalho. Depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o mercado da bola do Galo. Lutar, lutar pelos gramados do mundo para vencer o clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Acabou de sair no Portal Tempo que o Internacional tentava contar com o zagueiro Gabriel. Fez uma proposta de empréstimo para o Atlético que prontamente foi recusado, é isso mesmo. O Atlético deseja vender o Gabriel, já foi falado por diversas fontes, mas o Internacional ainda queria um novo formato de negócio, talvez emprestando jogadores para o Atlético, tentando uma negociação como foi aquele caso do Thiará envolvendo o William Potker. Os nomes que o Internacional teria oferecido para o Atlético não foram revelados, mas me parece que o Atlético só vai liberar o Gabriel mediante venda. O valor já foi divulgado, o Atlético pretende arrecadar com a possível venda 16 milhões de reais e vale lembrar que o Gabriel é um zagueiro rápido e o Atlético precisa desse tipo de zagueiro no elenco. Parte da torcida atleticana apoia que o Gabriel fique, outra parte prefere que o Gabriel vá, que o Gabriel saia do Atlético, mas vamos aguardar aí os próximos dias, mas nesse momento o Gabriel fica no Atlético, o Atlético querendo fazer dinheiro. Vale falar mais uma vez que o Gabriel teve uma boa passagem pelo Botafogo no ano de 2019 e até por isso o Atlético pediu seu retorno antecipadamente, o Botafogo fez de tudo para segurá-lo, mas não teve jeito. O Gabriel que está valorizado no mercado, já contando com o interesse do Red Bull Bragantino, com o interesse do Botafogo na sua permanência e também agora internacional. Mas a informação que chega é que o Gabriel fica no Atlético, beleza? Vamos passar aí para a mais importante das notícias, que é o caso do Guilherme Arana. Quem assistiu o programa da massa na sexta-feira já sabia que o Atlético faria uma nova investida pelo Guilherme Arana, até porque a negociação com o Vitor Luiz está estagnada. Consultei algumas fontes que me afirmaram que o Palmeiras está esperando uma proposta do exterior, que até apareceu brecando o interesse no Atlético, no Vitor Luiz, que já estava até então encaminhado, porém a diretoria do Palmeiras colocou o Atlético em banho-maria, em ponto de espera, porque querem mesmo a venda para o exterior. Confirmando a informação que eu havia passado para vocês no programa da massa de sexta-feira, que o Atlético faria uma nova investida pelo Guilherme Arana. O Jornal Deportivo, vou deixar aqui o link da matéria na descrição, acaba de confirmar na manhã desta terça-feira que o Atlético fará proposta tentando comprar 50% do Guilherme Arana junto ao Sevilha. Guilherme Arana não queria voltar para o Brasil, porém como não houve proposta de gigantes europeus de algum outro time que ele agradasse, ele vê sim com bons olhos uma transferência para o futebol brasileiro, onde com certeza viria para ser titular aqui no Atlético e em vários outros clubes que porventura se interessem nele. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários, se você acha melhor o Atlético investir mais no Guilherme Arana ou então no Vitor Luiz, fala também sobre o Gabriel para mim aí, a sua opinião é muito importante, o que você acha, se ele fica ou se ele deveria mesmo sair por empréstimo, se o Atlético faz certo em querer 16 milhões nele, você sabe, eu leio todos os comentários, te respondo, então deixe também um like no vídeo para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube, caso não seja inscrito, já sabe, clique em inscrever-se, ative todas as notificações, dessa forma você não perde nada que acontece nos bastidores do maior de mim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho